Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog aqui no canal, o primeiro vlog de 2023 e hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso Volta às Aulas. Estamos indo aí pro terceiro ano de homeschool e no primeiro dia de aula eu sempre faço um café da manhã mega especial pras crianças, pra começar já no gás, na animação e eles estão super animados, gente. Pode parecer que não, né, porque aí estuda em casa e tal, mas não. O primeiro dia de aula é muito especial e eles ficam muito ansiosos. Sim, gente. Né, lá o Caleb? Eu fiquei esperando um tempão só pra eu, só pra esse dia chegar. E finalmente chegar! Isso aí, então... Eu tô muito ansiosa! Então a gente vai tomar um café da manhã, vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso homeschool, a gente vai bater um papinho, me encontra então, depois da vinheta. E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Bom dia Música Agatha É o primeiro material A gente vai colocar dentro do listo A junta Oi pessoal A lista agora É o primeiro material In the great outdoors Forever free Ah 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 E pra você que ainda não é inscrito no canal, eu já vou fazer o convite mais que especial Se inscreva aqui no nosso canal Deixa o like no vídeo Ative o sininho pra você receber as notificações de novos vídeos E é isso aí Eu vou explicar sobre algumas coisas que Jesus nos ensina Eu vou explicar a palavra de Deus bem rapidinho A gente vai fazer uma oração e aí depois dessa oração aí a gente vai começar a aula Tudo bem? Eu dancei Eu dancei toda a minha salinha Que dança Agora entendi Eu já Eu Eu gosto de Ela é Agora vamos aqui aprender hoje sobre a palavra de Deus E na palavra de Deus tem todas as verdades que existem A verdade está aqui A verdade está aqui Se você aprender alguma coisa que é diferente do que Deus ensina está errado Porque a palavra de Deus ela não é Aqui está toda a verdade E aqui quando a gente segue a palavra de Deus Sabe o que acontece com a gente? A gente vive uma vida muito feliz Você sabia? Eu vou ler aqui pra vocês Sabia que o salmo é como se fosse música? Não É, salmo é como se fosse poemas A bíblia também tem poemas Quem falou que não, hein? Eu vou ler aqui Eu vou ler aqui Eu vou ler aqui Música Pois teu é o reino O poder e a glória O poder e a glória Para sempre Para sempre Amém Oi gente, então a gente está aqui Na hora dos nossos estudos Eu estou aproveitando que o Tito tirou uma sonequinha Eu sempre me aproveito das sonecas dele E aí eu estou aqui com as crianças A gente acabou de fazer o nosso discipulado Que é antes de começar as aulas A gente sempre vai fazer esse discipulado É um estudo direcionado às necessidades dos meus filhos Eu trato de temas importantes Sobre virtudes Sobre valores cristãos Para a gente aprender aí e praticar E aí eles estão ali fazendo um desenho Do que eles compreenderam da atividade de hoje E aí terminando esse desenho Aí a gente vai começar os estudos Eu vou fazer o cabelo Você abre Mãe Jesus tem cabelo lindo Vocês podem ter o cabelo do jeito que você quiser Quem está ele Ninguém nunca viu ele Ninguém que está vivo Viu Jesus Quem viu Jesus já morreu A Ana terminou o dela Ela quer colar aqui O que você desenhou, Ana? Jesus 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 Que lindo Esteve um monte de Ana Caleb está desenhando Jesus com os discípulos, né? Esse daqui olha Tem um ponto de entregação que eles não conseguem ver A gente vai começar hoje, Ana Isso aqui é um poema Se chama Perseverança O Caleb já conhece Ele diz assim, ó O pescador que puxa a rede de compressa Não tem peixe para a feira A criança que fecha o livro depressa Não aprende a lição inteira Por isso, criança Se quer ter ciência A hora do estudo prolonga Nada se alcança sem paciência E devagar se vai ao longe Então a gente vai aqui, ó Vamos relembrar O que são as vogais A, E, I, I, O, U As vogais são A, E, I, I, O, U A, E, I, 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 O, U Sentadinha As vogais são essas Sabe por que elas se chamam vogais? Porque quando a gente fala Olha aqui O som dela sai livre pela nossa boca Não é igual o C que tem um som, ó Já não sai livre, né? Não é igual o B que tem um som, ó B O A sai pra fora, ó A, E, I, I, O, U Agora você vai fazer o que? Nessa tarefinha Você vai ligar o desenho com a vogal que ele começa Esse é o de escrever De colorir O de escrever é de outra cor, tá? É azul Você pode usar a lapiseira Esse aqui, ó E seu novo 9 Então, ó Você vai ver com o que começa e vai ligar Sabe o que que é essa? O que que é? Como que é o nome dela? Arara Muito bem. Isso. Certo. Então, geralmente, quando eu estou ensinando a Ana, eu coloco o Caleb para fazer alguma atividade que ele consegue fazer sozinho. Então, a Ana está ali agora fazendo uma atividade de alfabetização. Eu preciso estar bem perto dela, porque ela está sendo alfabetizada. Agora, ela está fazendo uma caligrafia. Então, tranquilo. E o Caleb, ele faz a matemática com independência. Então, aí, eu deixo o Caleb fazendo a matemática. Quando ele tem dúvida, alguma questão, ele me chama. Enquanto isso, eu dou atenção para a Ana. A hora que a Ana termina, porque os estudos da Ana são mais curtos, aí eu dou atenção para o Caleb com português. E agora, o Tito acordou. Então, vocês vão ver que a dinâmica aqui também, né? Com o bebezinho. Mas a gente segue. Então, vamos lá. Mãe, você não tinha falado para o papai que era para comprar aqueles de cerebroxas? O quê? Você não tinha falado para o papai que era para comprar aqueles de cerebroxas? Ah, mas eu acabei, estava muito caro aquele. O preço daqui, ele dava para comprar dois desses. Aí, eu preferi comprar um para cada um. Vamos! Você lembra desse daí, ó? Esse daqui, a gente fazia atividade. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. IE Awe E Awe IE IA UEE IE Aqui, ó Ó, gente, ó Observe a cena A cena desse desenho aqui, ó O que você vê? O sol O que mais? Nuvem, castadinho Baco, baco O que mais? O que é isso? Baco Peixe Palmeira Peixe Quantas pessoas você vê na sua imagem? Um Quantas? Uma Representa o número um Aqui o Caleb está estudando o plural Das palavras Vendo como que fica o plural De acordo com as terminações das palavras Aqui, olha Aqui é Esse Aqui também é esse Esse A gente vai colocar o esse Quando terminar com R Com S Ou com Z Aí a gente vai colocar o esse no final A Ana terminou as atividades dela, né? Eu também Sim A Caleb também já terminou Então ela vai guardar o materialzinho dela E a empresa já está chegando A pessoa da terra Está pesada e Acontece Leva um de cada vez Um A surpresa Tem até uma fralda do Tito aqui que ele estava brincando Soquinho Vai ser Depois disso Tem a caixinha da Ana Olha a minha igreja Então ela vai guardar aqui na caixinha dela Coloca aí com cuidado para não entortar tudo Isso Isso Essa doeu, gente Ai meu pé está bem pesado Vai A roupa aí para não ficar tudo fortinho Pessoal, a surpresa que eu ia falar É uma sobrecapa de carderno Eu vou fazer a aula de violão Ela está aqui brincando de massinha No meu lado, né? Ela vai brincando de massinha Que depois eu vou Eu vou desplicar Começando uma sobrecapa de carderno Olha, esse daqui, pessoal É o meu carderno Ela vai pegar esse daqui Primeiro a gente vai desenhar Círculos Eu vou escrever Música Vou escrever, pessoal Música Eu vou pedir a senhora para minha mãe Fazer um círculo aqui para mim Pode? Eu não sei se Estou dando uma passada de pôr do chão Eu aproveitei que o Tito dormiu E aí eles estão fazendo agora coisas extras Porque os estudos já foram finalizados Como vocês estão vendo o Caleb conversar aí Ele está animado porque ele quer fazer uma sobrecapa Como se fosse uma contracapa bem personalizada para o caderno de música dele É porque a minha mãe fez E eu queria fazer também Eu fiz para o nosso caderno de organização do homeschooling Falar nisso, depois eu vou mostrar para vocês Vocês viram o vídeo do planejamento E aí eu passei a limpo no caderno Não é fácil não, gente A gente vai gravando e as crianças vão falando por cima Mas vocês vão discutindo É assim O que foi, An? Eu tenho que copiar isso Copiar o que? A ave? Eu tenho que copiar isso A ave da Gigi será o canetinha O lápis de cor corolido Tá vendo meus Gigi's? Eu vou usar só Aí ele vai contornar Vai ficar o meu tor Porque eu não sei muito contornar Pessoal É o meu tor Esse é assim mesmo, né? E agora aqui Aqui E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então agora pra gente finalizar aqui Vou mostrar pra vocês O Caleb teve a ideia de fazer Essa capinha personalizada Pro caderno dele porque eu fiz aqui pro meu Então as crianças vão Aprendendo também pelo exemplo Então temos aqui a minha capinha Do caderno de organização Do homeschool desse ano E aí eu gravei O vlog falando sobre planejamento Do homeschool E tudo aquilo que tá lá no planejamento Tem aqui no meu caderno Primeiro o objetivo Qual é o objetivo que eu quero Qual é a avaliação de cada filho A avaliação moral, intelectual, espiritual Física Com a Ana né Cada filho Aí eu fiz da família também Uma avaliação da família Aí coloquei aqui quais são as disciplinas Que eu vou trabalhar com cada filho Quais são as aulas extracurriculares A partir disso Eu fui atrás dos materiais Anotei aqui quais foram os materiais Escolhidos Eu tenho vídeo de material também Saiu na sexta-feira passada Se você tem curiosidade de saber o material desse ano Vai lá no vídeo E aí depois disso Eu montei uma tabelinha com as aulas De cada um Eu tenho aulas extracurriculares Que eu ainda não consegui fechar elas Porque não abriu a inscrição Então eu deixei de lápis ainda né Mas eu já tenho aulas que já estão ok Já estão Já estão matriculados E já vão começar a fazer E aqui eu fiz uma prévia da nossa rotina O horário de acordar O horário de estudar Como vai funcionar o nosso dia Eu até coloquei aqui na rotina Pra eu fazer a organização alimentar no domingo Ontem foi domingo E eu fiz a organização pra semana O que é essa organização alimentar? Pra mim O que mais dá trabalho Quando a gente fala em almoço Em refeição É o que eu vou fazer De proteína De carne De mistura Minha mãe Na casa da minha mãe A gente falava mistura O que vai ter de mistura hoje? Então o que eu vou fazer de mistura? Isso me consumia mais tempo Porque você tem que tirar a carne Pra descongelar Você tem que preparar essa carne E dar um trabalho Então na minha organização alimentar Eu faço o cardápio no sábado O cardápio da semana no sábado O meu marido vai no mercado no sábado Compro o que a gente vai usar De perecível durante a semana E no domingo Eu deixo tudo pré-pronto Então as carnes da semana Estão todas temperadas Porque aí é só eu tirar Fritar Tirar e assar A carne que já dá pra deixar cozida Eu já deixo cozida Que nem nessa semana Eu vou precisar usar frango desfiado Ontem eu já cozinhei esse frango Já desfiei ele Ele já tá pré-pronto Assim me adianta muita coisa Os temperos que eu vou usar Todos picadinhos Porque aí facilita também Na hora de preparar Fazer um arroz é muito rápido E o feijão da semana Eu cozinho Porciono ele E aí a gente vai comendo O feijão durante a semana Mas eu cozinhei só Um total lá Para a semana toda Com o Tito eu também penso nisso Então eu faço a comidinha dele E deixo tudo prontinho Porque aí me facilita Agora é 11h30 Eu vou ter que fazer o almoço Só que pra mim tá muito fácil Eu vou colocar o frango pra assar Vou fazer um arroz Que demora ali 20 minutinhos E esquentar o feijão Salada também Eu vou fazer uma saladinha de Cenoura com vagem E já tá cozida na geladeira Então, entendeu? Eu tô falando o cardápio de hoje Pra vocês terem a noção De como facilita Eu não vou ter muito trabalho A não ser fazer o arroz E pra mim isso é muito, muito bom E adianta meu dia Se vocês acompanhar vlogs antigos Que eu ainda não tinha essa prática Era uma correria louca E aí o ano passado foi A gente vai aprendendo Cada ano de homeschool Cada ano da nossa vida A gente vai aprendendo A se organizar melhor, né? Não era assim no começo Mas hoje a gente tá caminhando Dessa forma um pouco mais organizada Então, eu aprendi no ano passado Depois que o Tito nasceu Eu não consegui Arrumar isso daí Mas pra esse ano Eu voltei com essa organização Falei Não posso deixar de organizar Senão o meu dia Vira de ponta cabeça Então agora vai tá muito fácil O almoço vai ficar pronto Em coisa de meia hora Quarenta minutos E aí tá tudo certo Bom, eu espero que você tenha gostado Do vlog Foi o vlog do nosso primeiro dia De homeschool do ano Não vou mostrar pra vocês Na parte da tarde Em algum dia eu mostro pra vocês Como é a nossa tarde Um dia de atividade Extracurricular Que seja, né? Mas o intuito do vídeo hoje Foi mostrar esse espírito De início de aula Mostrar um pouquinho Da nossa rotina Como que acontece, né? Qual é a nossa dinâmica aqui Como que é o homeschool na prática O interesse do canal Sempre foi mostrar pra vocês Como é tudo isso na prática E eu espero que vocês Se identifiquem Que vocês vejam Que não é tão difícil assim Que a gente dá pra ir conciliando As coisas As coisas vão acontecendo E é isso aí, tá bom? Olha, é sempre um prazer Eu gravar E compartilhar o meu dia com vocês Foi um prazer Estar até aqui com vocês Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E a gente se vê em um próximo vídeo Agora eu vou cuidar do almoço Fui E a gente se vê em um próximo vídeo Obrigado.